Salve, salve galera, tudo bem com vocês, mano? Rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês, galera, uma gameplay insana, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês o nosso querido Sete aqui na top lane. Pra quem não sabe, Sete é um campeão extremamente forte, mano. E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay com ele aqui no top, certo, mano? Sete é um campeão muito forte, principalmente porque ele tanca demais, certo, mano? E também, rapaziada, ele é um campeão que tem um poder absurdo de dano verdadeiro, tá? Vou explicar tudinho sobre esse campeão, mas antes eu queria pedir pra você que ele não dê o seu like no vídeo, já chegar dando o like. Seu like é muito importante pra que o YouTube recomende o conteúdo para os inscritos, tá? Não esqueça, mano, dá uma olhada aí embaixo e vê se não tem mil likes no vídeo. Se não tiver os mil likes, mano, deixa o seu like pra gente bater mil likes e eu continuar trazendo conteúdo de LOL atualizado e diário pra vocês aqui no QNL, certo, mano? Então solta o likeão pra gente, mano, já sabe, inscrito no vídeo, lógico, já deixa o likeão no começo do vídeo e vê se não tem os mil likes. Se não tiver, solta o likeão, que é muito importante pra continuar trazendo esses campeões aqui como Sete aqui no QNL pra vocês, certo? E bora que bora, mano, campeões tanques monstruosos extremamente fortes, que são os meus favoritos de trazer no QNL, mano. Então deixa o like pra que eu possa trazer mais eles, tá bom? Não esqueça também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Por dois motivos, mano. O primeiro motivo é pra que você não perca os vídeos que eu trago diariamente aqui no canal. E o segundo motivo é pra que você também ganhe skins. Pra quem não sabe, eu sou parceiro oficial da Riot Games. E galera, todos os meses arranja me dar skins para distribuir para os inscritos, tá? E as skins eu distribuo sempre aqui na descrição dos vídeos. Então se você quer receber conteúdo de LoL atualizado e de vez em quando ganhar uma skinzinha, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. E aí quando postar um vídeo ou um código de skin, você vai receber uma notificação te avisando que tem vídeo aí novo e código de skin pra você pegar e habilitar na sua conta do LoL. Certo, mano? Então bora que bora, rapaziada. Lembrando que esse mês vai ter o lançamento das novas skins aí, KDA, e das campeões novas, mano. Então, se você quer receber conteúdo de LoL atualizado e também ganhar uma skinzinha de vez em quando, é só se inscrever, tá? Vai ter um evento novo dos campeões e dos dragões também. E eu vou estar distribuindo pra vocês códigos de skin aqui no canal, beleza? Então se inscreva e ative o sininho. Que além de receber vídeos bem bacanas aí com campeões legais, você também vai ganhar uma skinzinha de vez em quando, certo? Então, bora que bora, rapaziada. Lembrando que é importante demais que você ative o sininho também, mano, porque o código é pro primeiro que pegar, tá? E se você não ativa o sininho, você acaba perdendo. Então, aviso usados, vamos lá de gameplay, rapaziada. Tamo contra um Yasuo, Yasuo já flechou porque ele fez caca, né, dando esse invidinho torto. E eu tô de boa, tô com bastante paciência, não tem nenhum problema aqui, tô só farmando. Meu foco é o late game, é quando eu fechar meu item de cortar cura, meu item anticrítico e amassar esse Yasuo na base do dano, tá ligado? Ok. Ele desviou porque Yasuo é bem... Yasuo é bem forte, né? Com contra campeões de... Mobilidade limitada, né? Que é o nosso caso aqui. Porém... Tá bem de boa, rapaziada. Tá bem de boa porque a gente conseguiu botar bastante dano nele e botar ele pra respeitar, né, mano? Mais, botamos esse aço pra correr. E flechar. Flechar não, né? Só fugir, né? Bora que bora. Ele deu tempo, eu vou dar também. Só que o primeiro item que eu fazia, em vez de fazer dano, igual a ele, eu fazia o item de... Calterá-lo, né? Na verdade. Que eu fazia o item de armadura. Calma aí. Armadura de randuin. Ou eu vou fazer randuin, ou eu vou fazer, rapaziada, o item de cortar cura, tá? Que eu vou atrapalhar bastante o jogo desse aço. Nossa, é... Nossa, o jogo tá ruim pra rapaziadinha, hein, mano? O jogo não tá bom não pra rapaziadinha aqui, velho. Nice. Que a Avina cresce mais late game. Late game não, né? Level 6. Então, só esperar. O Yasuo cometeu o erro de não puxar wave. Então, ele não me fez perder farm por ter dado B aquela hora. Isso é bom, mano. Ele acabou errando, né? Pior que é um bom gank aqui pra Avina, viu? Boa. É um gank muito bom porque o... Porque o Yasuo tá sem flash, tá avançado, né, mano? Ele vai ter que pular nos minions, ok? Não dá o W. Espera ele gastar os negócios nos minions, cara, rapaziada. Boa. Finalizou, beleza. Sem estresse, sem problema. Por que ele morreu? Porque ele jogou muito avançado, rapaziada. Ele avançou demais. Não me puniu por eu ter puxado a wave. E... Tá sem TP, né, mano? E eu tenho meu TP ainda. Então, a gente tá jogando com mais inteligência que ele por você estar conseguindo ganhar dele. Ok. Vou explicar pra vocês as skills do 7, tá, rapaziada? O 7 é um campo de bem simples, mano. É o seguinte, tá? A passiva dele... Basicamente, o braço direito dele dá mais dano, tá? Como de muitos de vocês, é claro, né, mano? Então, rapaziada. É o seguinte. Como ele é uma pessoa que dá socos com a mão direita, O braço dele direito dá mais dano, tá ligado? Então, tipo, você sempre tem que bater no inimigo. Começar a trade, né? Com o braço direito, né? Preparado pra porrada, tá bom? Simples assim, mano. O quesinho dele, tá? É a pancada ali. Você vai ganhar move speed e vai, rapaziada. É... Poder se aproximar mais fácil dos seus inimigos, ok? É bem tranquilo, mano. Calma aí. Não sei se eu faço já o handuinho ou se eu faço corta-cura. Vou fazer o corta-cura. Beleza? Bem tranquilo mesmo. Vou dar TP agora. Porque vai ter bastante minions. E eu quero manter pressão. Como vocês podem ver, o quesinho dele é basicamente isso. que eu falei, tá ligado, rapaziada? Não posso usar meu W ainda. Porque ele pode surfar nos minions. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, velho. Mais. Matei ele na base do soco mesmo. Meu W não pegou porque ele conseguiu me enrolar com a ult. Mas... Na porrada eu ganhei dele, né, mano? Beleza. Ok. O W dele, quanto mais você apanha, mais dano você vai dar, tá? Como que é essa skill, rapaziada? Basicamente é o seguinte. O 7, conforme ele vai tomando dano, ele vai estacando uma... Uma marquinha embaixo dele, tá ligado? Que é essa barrinha branca. Quando essa barrinha tá carregada e você dá o W, você vai dar um socão pra frente e vai causar dano verdadeiro e também vai dar um shoot pra ele, tá? Pro 7. Bem simples mesmo. Ou seja, quanto mais você apanhar, mais dano você vai causar. Meio que um rock baboa, que é um lutador. E tem esse negócio de aguentar porrada, então é bem bacana essa ideia que a Riot teve desse campeão, né? Eu tô querendo pegar barricada, mas o Yasuo não tá deixando, véi. Quando eu vou bater na torre, ele não deixa. Eu tô aqui porque se os meninos levar barricada, eu pego. Ó, não rolou. Beleza. Eu nem vou dar B, mano, porque eu tô com bastante dano ainda e ele tá fazendo Doris, então ele tá investindo no early game. Vou só recuar e deixar uma passiva e me curar. O Ezinho dele é o Quebra Crânios, tá? Você vai puxar o inimigo e vai fazer com que ele bata com a cabeça na sua cabeça, mano. Causando aqui um controlezinho de grupo, tá? E também puxando o cara pra perto de você. Beleza? Hum, tá bom. Desrespeitei o Yasuo, rapaziada. Na hora que eu dei o W, eu fiquei dando soco nele e veio só recuar. Eu tinha que ter só saído o Teiro de perto, mas tá bom. Testão mudando ali. Ele vai ganhar de mim agora nesse comecinho. Nesse comecinho agora... Nossa, mas eu perdi muitos minions. Foi bem ruim essa morte, velho. Foi bem ruim, perdi muita wave. Por que ele vai ganhar de mim nesse comecinho, rapaziada? Porque ele tá com 5 Dorans, velho. Olha isso aqui, velho. O cara é um louco das Dorans, tá ligado, rapaziada? Então ele vai ganhar, tá ligado? Só que daqui a pouco, quando eu chegar no mid game, quando eu fechar meu corta cura e também minha trindade ou meu redestruído, esse cara não vai arrumar nada, entendeu? E é nisso que eu vou aproveitar. Bora, Evelyn. Fazendo red, beleza. Eu já ia ter só recuado. É que eu achei que eu matava ele fácil, tá ligado? Eu achei que eu matava ele muito fácil agora. Mas parece que eu cometi esse erro, né, mano? Deu certo ali a ideia dele das Donas. Porém, ele vai pagar um pouco caro também daqui a pouco. Até iria, mas não dá tempo não. Só farmando de boa, dando um soco nos minions. Boa. Vamos tirar essa pink aqui. Vou tentar pegar a barricada. Cadê esse aço, velho? Apareceu. Continua com as 3 Dorans, mano. Ele tem que vender essas Dorans, mano. Pra ele perder o Spike, entendeu? Ele ainda tá na vantagem das Dorans. E eu tô perdendo muito canhão, velho. Eu não peguei nem o minion canhão até agora nesse jogo, hein, rapaziada. Hum, tá bom. É, rapaziada. Essa Doran dele tá acabando comigo, hein, mano. Eu comecei a ganhar na lane. Porém, ele ter feito essas Dorans atrapalhou muito o meu jogo, velho. Atrapalhou demais, 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 tá ligado? Porém, o late game é bem bom pra gente, velho. Vamos deixar ele pegar essa vantagem que não tem o que fazer, mano. Ele tem que vender essas Dorans, rapaziada. Tem que torcer pra ele vender essas Dorans logo. Dá muita vantagem, entregado, no mid game pra ele, mano. No mid game não. No early, no extremo early game, né. E o probleminha, mano, é que também... Eu tô muito preocupado com o bot, porque o bot tá feedando, né, mano. O parque tá 0 barra 3, coitado, level 6. Isso me preocupa um pouco, faz eu até perder um pouco o foco, mano. Mas não dá nada, não. Vamos voltar pro top. Acho que agora ele mata essa mira com tranquilidade. Boa, boa. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos voltar pro top. A gente não pode morrer pra esse aço de novo, hein, mano. E como eu vesti na build totalmente defensiva, falta um pouquinho de dano pra gente, velho. Boa, peguei o canhão finalmente. Boa. Não tá fácil o top, rapaziada. A gente começou ganhando, só que a treta tá doida aqui. Ele pegou muita barricada também. Ele tá com bastante ouro agora, o Yasuo, velho. Então eu vou ficar bem safe agora. Eu vou trabalhar junto com o meu time, mano. Pega aqui as morangas pra Nidale não pegar. Boa. E eu vou trabalhar junto com a Evelyn, rapaziada. Pra gente matar esse aço. Com a Evelyn aqui ele não clica, tá, mano? Nice. Caiu no meu bait, beleza. Vou matar, time. Boa. Pronto. Caiu na minha magia, jogou bem, mas agora se ferrou. Porque a gente trabalhou muito bem. A gente jogou ele pra perto do meu time pra poder dar o controle de grupo, né? O cara até elogiou a nossa jogada. Muito bom, mano. A gente baitou ele, rapaziada. Jogou ele dentro da treta, galera. A gente forçou ele a ficar no meio do meu time, mano. Aí não tem como ele sobreviver, né, rapaziada? Kayle, eu e a Evelyn batendo. Só. Choro pra ele, mano. E a gente tá bem defensivo, mano. A gente tá sem item de dano, galera. Então. Você virou que a sua não joga mal, mano. É que a gente conseguiu fazer boas jogadas no começo, tá ligado? Porque ele joga bem. Principalmente mecanicamente, mano. Dá pra perceber isso aí. Negar isso aí é ser totalmente, rapaziada. Totalmente bobo. Porque o cara jogou bem, mano. Principalmente naquela jogada em cima de mim. Porém, a gente também joga, né, mano. Então. Não vai ter mole pra ele, não, velho. Beleza. Vou dar B que eu tenho TP, então eu tô bem de boa. Ele não vai me daivar, não. Não tem como, não. Mesmo que ele queira, velho. Soler ele de novo. Porque ele tomou o hit da torre por causa do dano. E eu consegui puxar ele. Então ele apanhou muito pra torre, rapaziada. Então a gente conseguiu fazer outra ótima jogada, mano. Em cima de um cara que tá jogando bem. Que lane bacana, hein, mano. Lane bacana, rapaziada. Tá? A ultimate do set, rapaziada, é... É basicamente um golpe de WWE, tá? Alguém sabe o que é WWE, rapaziada? Vocês sabem o que é WWE? Coloquem nos comentários aí. Sim, eu sei. Pra me saber, rapaziada. Se vocês sabem mais ou menos o que é. Pra eu poder contextualizar. Como que funciona esse skill? Basicamente, mano. Ele faz um golpe de WWE, tá? Tipo um agarrão. Daqueles lutas antigas, tá ligado? Que era meio que de palco. Então. Ele agarra o inimigo, tá? Causando dano. E também, rapaziada. Reposicionando como vocês puderam ver, beleza? Simples assim, mano. Essa skill, ela causa bastante dano. É, em área. Se você tacar o cara no meio dos inimigos dele, tá? E quanto mais vida o cara tem, mais dano vai causar, sim. Essa habilidade, né? Então bora que bora. Por que a gente tá matando esse cara? Mesmo ele estando forte. Porque a gente tá com bastante item defensivo, mano. E as pessoas não sabem, mas no LOL, rapaziada. Itens de defesa são mais fortes do que itens de ataque, tá? Tirando dano crítico, se não me engano. Mas mesmo assim. A defesa é bem forte no LOL. Tá? E no early game também, tá? No early game também. Também tem isso. Esqueci de falar. No early mid game, a defesa é mais forte do que o ataque, tá? Não defesa de jogar defensivo. Mas tô dizendo os itens, tá? Os itens tanques. É bem tranquilo. Por que que isso acontece? Porque os campeões tem muito dano base, velho. E não escalam tanto. Dano, então. Você faz um pouquinho de armadura e já tanca muito, entendeu? Boa. Até eu treinei ele com medo de ele usar a sombra e fugir. Mas nem foi necessário. Então vou só trabalhar junto com o meu time. Para defender tanto o top quanto pegar o dragão. Só que eu não posso ir no dragão. Quero tentar defender essa torre. Para o Yasuno ficar puxando ele de infinito, tá ligado? Quero atrapalhar o máximo ele a levar minha torre, mano. Expulsando ele já. Acabei perdendo o last dos minas, mas eu expulsei ele. Minha torre tá no limite, então, mano. Infelizmente eu vou ter que deixar isso aqui bem puxado, entendeu? Boa. Olha, você não conhece ninguém de verdade a tentar estar com eles até a morte. Eu mantei a wave bem puxada. Eu não vou no dragão, rapaziada, porque... Se eu for lá, acho que eu não vou nem ser tão útil assim, mano. Porque eu não tenho nem útil, tá ligado? Eu vou só puxar o top e vou defender a torre, mano. Tá na mão do time lá, rapaziada. Vamos botar a fé neles, tá ligado? Boa. Deu bom. A parte boa aqui ainda tem um cara de referência no mid. Quem é o cara de referência? Aquele, ela tá forte, velho. Fica de boa, deixa ele bater. Nice. Consegui solar a sua na base da porrada novamente, porque o teu corta-cura ele não tem, tá ligado, rapaziada? Então, por mais que ele dê bastante dano, eu me curo muito também, corto a cura dele. Então, eu aguento mais porrada. Isso me faz ser mais forte. Você viu que eu matei ele, mesmo errando minhas skills, tá ligado? Mesmo errando meu W, etc. Por quê, mano? Porque como eu falei, rapaziada, eu tô buildando uma build bem forte contra ele, mano. Que é uma sua corta-cura, tá? Agora eu vou mandar o item da... Da trindade, tá? Vou começar com esse aqui pra me dar mais dano no soco. Depois eu vou mandar o ataque speed. Não vem de nada, rapaziada. Não vem de nada. Por quê, mano? Esses pequenos itens baratos valem muito a pena, tá ligado? Detalhe, lembra que eu falei que o Yasuo fez triple doras? Então, ele investiu nas doras. As doras são muito fortes no começo. Só que no mid-game, rapaziada, ela não vira nada. Ela não evolui, tá ligado? E isso faz com que ele sofra muito, muito, muito nesse momento do jogo. Que é esse momento agora, onde eu tô brilhando em cima dele. Onde mesmo eu errando skills, eu ganho dele. Por quê? Porque minha build tá mais focada pro longo prazo. E a dele tá de mais pra curto prazo, né? Foi o que aconteceu naquela hora. Esses detalhes são muito importantes. Não esqueça, coloca nos comentários a sua opinião. E também, rapaziada, se alguém tiver dúvida aí sobre as runas que eu tô utilizando, é só você ler a descrição que as runas estão todas lá, tá? Lembrando, não esqueça, rapaziada, se inscreva no canal também se você não for inscrito. Porque eu iniciei hoje uma série aí de A a Z no top, tá? Um guia de campeões de A a Z no top, com todos os campeões aí, rapaziada, do LoL sendo utilizados aí, rapaziada, na top lane, no caso, né? Então se inscreva, porque essa série sai todo dia, às meio-dia. É muito importante a sua inscrição pra que você consiga aí assistir esses vídeos, tá bom? Bora, bora. Olha o dano que eu vou dar no auto-ataque. Nossa, é muito dano, velho. Isso aqui já foi, já. Isso aqui já foi de base, já. Mais. Massamos o cérebro da Nidalee. Ele veio andando que nem doido, eu não entendi nada, hein, rapaziada. O que que é isso? Será que ele tá de trolhos, esse cara, velho? Porque a movimentação dele foi muito estranha, velho. Será que bugou? O que que aconteceu, velho? Eu não vou bater nesse cara, não, velho. Eu tô dando dano nele por causa do meu... Nossa, nossa, velho. Nossa, que dano que eu dei no W, velho. Porque carregou tudo, né, velho. Boa. Que bora, que bora, que eu tô muito forte, velho. Não tá de trolhos, não. O cara ficou confuso mesmo. Botei pra flechar, não matei, não botei pra flechar. Tá bom. Boa. Corre. Botei pra flechar de novo, boa. Eu vou ficar de boa que eu vou esperar minha ult voltar. Fiquei eu curando tudo. Nice. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Se pega, tá morto, mano. Olha como eu curo, rapaziada. Isso é porque o 7 tem uma cura base muito alta, tá? Eu curo demais, velho. Chatão você, hein, pai. Chatão você, hein, nida ali. Não conseguiu dar belso, cara. Os caras não tem dano pra matar e não deixou dar recal, velho. Os caras não tem dano pra me matar e não deixou dar recal. O que que faz agora, rapaziada? Como faz? Nossa, que isso? Me matou agora, beleza. É que eu só tenho resistência... Eu só tenho armadura, né? Eu não tenho resistência mágica, mas não dá nada, não. Mas eu não vou fazer resistência mágica, não. Não, eu vou fazer, sim. Vou fazer que eu vou curar mais, velho. Tô tancão. Meti o 7 tancão, rapaziada. Blindão. Bem que essa build dá trindade, armadura e resistência... Um de trindade, um de armadura e um de resistência mágica. O jogo fica muito zoado, cara, pros caras. Porque eles não tem dano pra matar eu, pô. Essa é a melhor coisa do 7, rapaziada, que eu gosto de fazer. Que eu gosto de jogar, né? Nossa, e a sua tiltou, coitado. Tiltou muito, tadinho. Tiltou demais, velho. Tiltou demais o Yasu, velho. Olha só, rapaziada. O cara ficou crazy, velho. Eu bati deitando o soco na testa desse Yasu, velho, que ele ficou grog. Que ele ficou doidinho da cuca, velho. Ele é da cuca, virou. O bicho ficou doido da cuca, velho. Igual esses lutadores de boxe que, tipo, pratica muito boxe, rapaziada. Depois tem problemas, tá ligado? Na mente, velho. Olha o que aconteceu com o Yasu, mano. De tanto tomar a bordoada no cérebro, ficou lelé, mano. Com todo o respeito, né? Tomou tanta bordoada esse Yasu que ficou... Ficou com problemas, né? Ficou com sequelas da batalha, né? Mas não dá nada, não. Não posso fazer nada, rapaziada. Eu não sou amigo desse Yasu mesmo. Eu vou amassar o cérebro dele, mano. Boa. Boa. Mais um aqui, o nosso aí com... Com ouro dividido com o Pyke, né? Tá ótimo. Vamos buscar aqui no midi a play. A gente tá bem forte, rapaziada. Porque ele tá bem forte também. Tá com 11 kills aí. Esmagou o Zed. Coitado. E vamos que vamos. Porque a gente tá praticamente mortal. Porque a gente tem armadura e resistência mágica. Então, tipo, não é tanca todo mundo, tá ligado? E os caras renderam. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença, manos. Eu sou o Corrado Mito. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, cara. E deixa o seu like. Vamos bater mil likes no vídeo. Pra me trazer mais campeões como o Sete aqui pro canal. Se você gosta de monstros esquecidos, campeões extremamente fortes, no top. Não deixe de dar o seu like pra eu trazer mais vezes eles no canal, tá bom? Tamo junto e tchau!